E a filha eu fode! 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 E a filha, E a filha eu fode! E a filha! E a filha a filha eu fode! E a filha, E a filha eufode! E a filha eu fode! E a filha eu fode! E a filha ia v chor made! F standpoint, E a filha E a minute lämph! tem um monte de uma coisa que você faz um monte de uma coisa que você faz não, não foi um monte de um monte oja 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 Vem lá! Vamos lá! Vamos lá! Tá o que, ele quer ir embora? Ele quer ir embora... Ele quer ir embora. Mas eu vou embora! Então ele fica a cara... Não vai voltar lá... Que ir embora você não é pra tirar aqui... Eu tenho um público do que há de vir. Não, eu não sou mais livre. Será que tiverem como думador? Nemо thoughtador, os jogadores são �sent serve Senhor. Eles dizem como todos. Todos os motivos são escutas, umasиковIndpack que tronam. Portanto, verão a sondern. Táليco. Olha o cara do que propaganda. Porque ens 在olvido em pessoas. Escárencidade, dê prafan! É a beat. Criador faultas. O outro era minha minha irmã. Eu quero ver com isso em paz, eu sou uma pessoa. Eu já estou pensando em paz em paredes. Eu quero ver com isso em paz. Eu quero ver tudo isso em paz. Eu estou comido com a ver como alguém que me viu. Eu estou comendo com a ver como alguém que eu tenho de mim. Eu estou comendo tudo isso. Sim, é a ver. Sim, sim. Não é? Não tem mais pra ver. Isso é um desfazamento. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não, não.